Olá, boa tarde. Boa tarde. Estou aqui com o Ricardo Fontinha, responsável pelo novo projeto, certo? Exigeste Internacional. Exatamente. Diretor comercial. Hoje foi dia de entrevista aqui no Estrelo. Marcávamos aqui para esta zona maravilhosa. Estamos aqui nos jardins do Casino Estrelo, com um candidato que vem do estrangeiro, de propósito, para trabalhar com a Exigeste. Quer-se falar um pouco mais, Ricardo? Exatamente. Portanto, é um novo elemento que nós vamos ter nas nossas fileiras, em breve. veio da Alemanha, ele vive na Alemanha, e vem para Portugal, vem trabalhar para a Exigeste Internacional, portanto, e nós achamos que realmente é uma pessoa com bastante valor, e acreditamos nele, portanto, estamos à espera que ele tenha sucesso neste novo projeto. E sem dúvida, vai ter Exigeste Internacional, como vê, de fora para cá, a dar frutos, não é? A verdadeira Exigeste Internacional é isto. E, a partir de agora, podemos ter clientes alemães, porque já temos alguém que fala alemão. Special Deutz, acho que é assim que se diz, não é? Ah, Volkswagen! Oi, vai! Oi, eu vou ouvir nos dias aqui. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?